Tá na hora da previsão do tempo. Pois é, gente, tá na hora de falar com você que já estava aí, ó, cansado de tanta chuva, né? Pois é, o verão chegou e chegou com tudo. Hoje aqui em Traslagoas o céu amanheceu aberto, com poucas nuvens e a máxima será de 32 graus. Mas olha, tem uma probabilidade aí de 40% de chuva no final de semana de Natal, viu? Então a chuva não foi embora não. Bom, em Aparecida do Taboado e Paranaíba, por exemplo, amanhã já tem previsão de chuva por lá no período da tarde, tá bom? Então vamos saber como ficam as temperaturas aí amanhã, sexta-feira, para Traslagoas e região. Traslagoas tem máxima de 33 graus, Brasilândia também parecido com Traslagoas, só amanhece um pouco mais friozinho, né? Água clara sempre mais quente, 34 graus. Lá em Aparecida do Taboado, vamos ver como que fica o tempo por lá. Previsão de chuva, amanhã à tarde, máxima de 31 graus. Paranaíba, 32 graus. Inocência, 31 graus. Pois é, gente, o verão chegou. E olha, a gente fala aqui das temperaturas, que tem chuva, mas vale lembrar também todos os cuidados com o protetor solar, viu? Israel, o seu já tá na bolsa?